Tá feliz com essa bonequinha? Tá Você gostou? É Eu não tô tirando foto não Eu não tô tirando foto não Vai brincar com a outra também Ela Como é que é o nome dela? Barbie, Barbie Todas as Barbie Eu não tô tirando foto não Eu não tô tirando foto não